Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para nossa roletinha lá de novo né Nossa roleta diária eu hoje os caras falaram para mim que tem que ficar debaixo da árvore aqui da salmbar aqui da ponte samurai para poder pegar o Naruto então a gente veio se posicionar aqui ali já ó estamos posicionado com o Konohamaru aqui para tentar pegar o narutão mano porque não é possível mano ele tem que vir para nós olha tô cheio dos barril aqui feio depois a gente abre aquele bagulho ali ó minhas estrelas eu não gastei ainda né eu vou ver se eu gasto com refina né eu queria muito o Nagatão mas acho que refina é importante né mano tem que ter prioridade mano a gente for pelo roleplay ali a gente pegava o Nagata e atacava depois do do sem vergonha lá do Zezinho um dois três lá mano mas de Nagatão tá ligado então vamos que vamos começar a roletar esse bagulho aqui já para não enrolar vocês e o bagulho só nas três estrelas né mano não fora que zoado quando é uma tristeza porque nem os de cinco estrelas tá vindo né se viesse uns de cinco estrelas seria legal para nós eita porra 10 estrelas moleque hoje vem Naruto mano hoje vem Naruto eu tô sentindo eu vou caralho ver pergaminho para porra 455 pergaminho mano veio 15 estrelas meu Deus aí sim hein Nossa aí tá nice aí tá legal hein eu tô sentindo que o Narutão vai vir porque veio uma de 10 estrelas então se a de 10 estrelas tá corrente mais baixo que o Naruto mano então Naruto bem feio olha lá pergaminho de selamento ou se eu conseguir juntar uns 10 pergaminho de selamento que eu acho que já juntei acima do que que eu tenho a gente vai abrir um baúzinho também mano a gente vai abrir 10 baúzinho lá porque é assim que a gente faz aqui quando já passou da cota de baú que eu tô com bastante selamento né já mostrei para vocês eu já consegui inteirar os 210 que eu preciso então tudo que eu pegar agora eu vou abrir aí o tudo que sobressair aí eu abro em outro baú eu tô querendo pegar um botar um três estrelas o botar uma burraça tá ligado botar um sei lá um genguesu então a gente vai lá abrir também um baúzinho e o bagulho tá ruimzão aí uma nossa não vem lá do tão feio olha isso três estrelas três estrelas aí a zoada mano e olha isso que sacanagem mano que dó eu queria tanto na hora o time para poder brincar com os caras de Diogo Gomes jamais eu poderia ser Diogo Gomes porque e não tem o narutinho mano e não veio mano não veio lá o bagulho tá zoado mesmo o único eita porra ele deu sai fora ele deu se você não tem narutinho nem eu ah ah o bagulho não veio a 900 estrelas é vai dar muito ou ele deu caralho mano deixa eu fazer o roleplay aqui feio deixa eu ver quanto não ele deu sai ele deu seu pé da mãe cadê olha pra ter que eu vou aqui na lá ó tem o 230 mano a gente vai abrir 20 baú então mano só vamos que baú que a gente abre deixa eu ver eu tava querendo botar neguinho três estrelas porque é foda usar esses ninjas aqui na com duas estrelas ainda tem o gara que a gente não pegou também né mas gara a gente vai comprar mano gara tá faltando poucos fragmentos para mim comprar ele ó teve um evento que veio o gara pessoal sempre me zoa fala que eu não tenho gara mas eu tô comprando o fragmento dele mano a lá ó gara quinto kazekage a moleque falta 16 freg dele mano então eu gosto de comprando assim tá ligado na gato teve evento aí que eu comprei três ó eu vou comprando um pouquinho em pouquinho mano eu sou eu sou bem de boca esse bagulho de ninja vou comprando aos poucos porque eu não tenho pressa no bagulho aqui ó esse indireneu tá afogado mano vamos achar esse irineu vamos bater nele mano vamos descer a sarrafa nesse irineu se ficar da mãe mas antes vamos abrir o baú mano cadê baú das reanimações a gente só vai abrir aqui para tentar pegar o raça ou gengetsu que é os mano zika da bala ah não pera pera aí mano pera aí aqui que vem tem tem da grande guerra mano porque minha tem tem da grande guerra tá precisando tá precisando de poucos fragmentos também mano ó meu kiba moleque meu kiba precisa de de dois fragmentos para pegar cinco estrelas feio para vocês terem noção do do bagulho ela tem tem falta pouco mano eu acho que o baú da tem tem é o do zedo né é do tem sei lá que vem a tem tem não é então quem sabe a gente consegue pegar tem tem o ao também aí falta pouco fragmento para poder upar estrela dele então acho que nesse baú mesmo que a gente vai abrir aqui vai ser o baú do zedo aqui porque a gente consegue pegar tem tem aqui eu acho vamos lá vamos que vamos que vamos moleque só vamos vamos ver se ver alguma coisa se ver tem tem a moleque tem tem vem nossa tem tem lá nossa feita tem tem quatro estrelas feio olha como nós vamos pode esperar então que na próxima luta que eu tiver a gente vai usar tem tem quatro estrelas formação câncer eu dou rolê a mano quatro estrelas na tem tem é é olha pra aí né mano é forte hein a minha tem 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 um humor topado no 65 se não me engano deixa eu ver e cadê o humor da tem tem 65 por cento de ninjutsu você acha que a tem tem tá feliz você acha eu acho que não mano eu acho que não hoje tem moleque então vamos abrir de novo o baú da reanimação aqui rumo alguém gueto porque se eu pegar alguém gueto ou raça é agora aí tá dois fragmentos de taxa aí é da hora hein mano ela veio bom nossa aí moço lá oi se ele não tá me irritando nossa eu vou lá batendo ele não veio vamos lá só vamos vamos para a vila partiu vila cadê o filho da mãe do irineu mano vamos procurar ele aqui alguém viu o irineu aí vai o irineu aqui seu filho da puta feio vamos chamar ele para a luta vamos chamar ele para a luta seu filho da puta seu mardito vem põe para o pau nossa vão batendo irineu mano não se esse cara muito chato mano tá meando nosso rolê aqui atrasando nosso vídeo então ele vai pagar a conta a gente vai mandar ele para o limbo com o nosso ridan de pobre moleque só vamos sapecar o irineu agora desculpa cara feio você vai morrer agora fez não adianta a gente vai vai oferecer o irineu de sacrifício para jaxin fez a cara a gente vai mandar o irineu para jaxin seu fulgado sem vergonha ai cara ela tem dois marcado moleque tá tudo pronto para o jaxin ah não mata não minato a feio não mata não mano como oferecer o irineu para o irineu para jaxin e quem sabe oferecendo o irineu a gente consegue o notations só vamos mano vamos oferecer essa praga aqui para jaxin agora vamos levar o agora a gente aprendeu né tem que só que ele foi marcado eu acho que não né tô no mato ele nem eu ainda não feio eu vou focar o redanço porque eu acho que aquele lamina vai morrer falar vamos oferecer ele para jaxin não não mata a mano não mata o irineu ainda não tem que oferecer ele para o para jaxin aí eu já tinha libera o naruto para nós e ai caralho ela onde deu sendo oferecido sim tá oferecendo o rinio sou sem vergonha nossa ele deu é foda mano atrapalou nosso rolê aqui então é isso para o vídeo mano espero que vocês tenham gostado aí a gente não conseguiu o naruto ainda mas eu tenho cupom eu tô putasso então tem cinco caindo dá para rodar mais uns dois dias aí eu acho que vai até o último dia do evento não vai é hoje é domingão aí segunda terça é quarta feira não vai dar para rodar não mano quarta-feira tô tô pobre então a gente vai rodar até terça aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo mano valeu e aí e aí e aí